O Irã advertiu neste domingo os Estados Unidos para ficarem de fora do conflito com Israel depois que Teheran lançou um ataque com drones e mísseis em retaliação a uma ação contra o consulado do país na Síria. A missão permanente do Irã na ONU afirmou que a ação militar foi uma resposta ao que foi chamado de uma agressão do regime sionista contra instalações diplomáticas. A diplomacia iraniana também afirmou que caso o regime israelense cometa outro erro, a resposta vai ser consideravelmente mais severa. A televisão estatal do Irã anunciou na madrugada local de domingo que o Exército Ideológico da República Islâmica lançou o ataque contra Israel. Poucos minutos depois do início da operação, a conta no antigo Twitter do líder supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei voltou a publicar uma mensagem afirmando que o regime diabólico vai ser punido.